Meu nome é Sibeli Alves, eu sou facilitadora aqui na Selga, com curso de Arte em Filtro e Fuxico, e estou todas as quintas-feiras, no período de 1 às 4 e de 4 às 7. Hoje, nós vamos falar a respeito dos gabaritos da We Care About, que todo mundo conhece. Mas, às vezes, vocês têm uma certa dúvida no uso. Por exemplo, você, esse aqui é o gabarito do anjinho. Muita gente tem dificuldade de usar. Uma hora dessa, num outro programa, nós vamos mostrar como você vai usar esse gabarito. Porque hoje, nós vamos falar mais a respeito deste gabarito, que é o gabarito borboleta. Às vezes, você compra ele e você imagina que você só pode fazer esse tipo de trabalho com o gabarito. Mas, em um gabarito só, você consegue desenvolver outras técnicas também. Exemplo disso é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse gabarito, ele tem a forma de um coração, meio que assim, cautre, né? Ele é mais, a ponto é agudo, ele é mais fino. Às vezes, você imagina que com ele você só possa fazer coisas referentes a esse formato, que é o coração. Mas, não, nesse formato desse gabarito, você consegue fazer bichinho, anjo, asa do anjo, né? Então, ele não tem só essa função. Você pode fazer também uma guirlanda com tecido ou feltro com o formato do coração, usando só o formato do coração. Esse daqui, ó, é o famoso pitanga, né? Aquele pitanguinha que a gente fala. Então, ele já vem assim. Também tem as formas da pitanga em tamanhos, desde esse tamanho aqui, até esse aqui, que é o menor, né? E esse aqui, ó, esse aqui é o flor, né? Ele tem vários tamanhos aqui. Esse miudinho que tá aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um trabalho com ele, usando esse miolo como base. Ó, essa florzinha de fuchico foi nessa base, ó. E essa florzinha de crochê, ó, também foi feito baseando nessa base aqui, que é o miolinho dele aqui, ó. Então, através dos gabaritos da Ikerabalt, nós temos, assim, várias funções que a gente pode desenvolver outras, né? Outras coisas, sem ser só aquele formato exclusivo que você tem do gabarito. Então, vamos, é, trabalhar hoje essa peça aqui, que foi feita com esse gabarito. Essa parte maior, ó, né? Que nós riscamos, ó, essa parte maior é o corpo, ó. É o corpo, ó, tá vendo, ó? Então, ocupa toda a extensão, ó. Essa parte aqui, menor, foi feita nessa outra parte, ó, tá vendo? Nessa parte interna aqui, ó. Pegando toda essa parte interna aqui, foi aonde nós cortamos essa. E o alfabeto, que nós temos o alfabeto. Aqui, nós estamos fazendo o alfabeto em feltro, porque toda a peça foi elaborada em feltro. Mas, se você quiser informar mais fácil, tem também da Ikerabalt o alfabeto. Que são os botões com as letrinhas que você pode usar pra facilitar o seu trabalho. Então, agora, nós vamos arriscar a letrinha que é essa aqui, ó. Né? Aqui, nós estamos usando um molde de alfabeto comum, desses que a gente encontra na revista. Ó. Então, nós transferimos, ó, tá vendo? Aquele molde pra cá, né? Aí, nós vamos recortar. Então, nós riscamos com o molde no feltro, cortamos duas vezes. E vai ficar assim, ó. Ó. Pra cada letra do alfabeto que você for colocar o nome, você tem que cortar duas vezes. Pra que ele fique uma letra mais saliente. Então, essa daqui, ó. Nós vamos usar essa parte interna aqui. E... Transferimos o risco de lá para o feltro. Vamos cortar e ele ficará assim. Essa parte aqui, que é essa, ó. Ela não tem necessidade de ser dupla. Ela pode ser uma vez só, igual nós cortamos aqui, ó. A mesma coisa, nós vamos fazer com essa parte aqui. Que é todo o gabarito. Você coloca no feltro. Risca. E corta. Essa parte tem que ser dupla. Porque ela tem necessidade de ser um pouquinho mais firme. Por quê? Nós vamos passar uma fita, ó. Porque isso aqui se chama móvel de cabeceira. De berço. Então, nós temos que passar essa fita toda aqui, que nós vamos usar pra prender na beiradinha do berço, de um lado, de outro, pra que ela fique assim, ó. No berço. Nós temos que passar essa fita lá. Por isso, aqui, ela veio dupla, porque a fita vai entrar aqui dentro, né? Você vai casear e fechar, pra ter essa firmeza ali. Aqui, nós vamos começar a trabalhar o ponto fantasia. Que é esse pontinho aqui. Que é pra dar um realço diferente na sua peça. Como nós não podemos deixar aparecer acabamento no outro lado da peça, ó. Ela não pode aparecer ponto nenhum, acabamento nenhum ali. Nós vamos fazer esse ponto fantasia com a peça em aberto. Ele se chama ponto fantasia, porque ele une vários tipos de ponto em um só. Aqui, nós vamos usar o pês-ponto e o ponto reto em forma de V. Então, a cada dois pontos de pês-ponto, ó. Você vai fazer dois pontos reto na diagonal pra formar um V. Então, aqui, ó, já vai começar o Vzinho. Você vai inclinar um pouco a linha pra cá, ó. Pra lá. E vai dar início aos pês-pontinhos. Por que que esse ponto se chama pês-ponto e não alinhavo? O pês-ponto, ele é feito assim. A sua agulha tem que ir e voltar. A cada ponto, você usa a agulha duas vezes. O alinhavo, ele é diferente porque você vai fazer ele enfiando a agulha assim, ó. Por isso que ele se chama alinhavo. É reto. Entendeu? A sua agulha vai trabalhando o ponto na mesma direção sempre. E esse aqui, não. Esse aqui, você tem que ir e vir. Você tem que ir lá do outro lado da peça pra depois voltar. Aqui, formando de novo o Vzinho com os pontos retos. Isso, esse ponto aqui, é esse ponto aqui, ó. Que você já está vendo aqui na peça, tá vendo? A cada dois pês-ponto. Dois pontos retos em forma de V. A letra, nós usamos ocasiado o mesmo ponto que nós usamos aqui. Eu coloquei aqui uma linha um pouco mais forte, porque a peça é clara pra você ver o ponto. Mas, quando você for trabalhar miniaturas, peças menores, pra que ela fique uma peça mais delicada... Então, você é aconselhável que você trabalhe com a linha do pês-ponto ou a meada. Porque essa linha aqui, ela é boa pra gente fazer as peças maiores. Tipo assim, você vai montar um bichinho, uma almofada. Então, ela tem mais resistência com a peça maior. No caso das miniaturas, que é o caso que nós estamos trabalhando aqui, então, é usado a linha de pês-ponto ou a linha meada, tá? Então, esse aqui é o ponto caseado, que todo mundo conhece, né? Então, a gente vai fazer ele todo, a peça toda, pra ela ficar assim, ó. Toda caseada. Pra depois nós colocarmos aqui, que é uma das letras do nome do alfabeto ali que nós escolhemos, não é isso? Então, aqui nós já conseguimos já dois pontos. O caseado da letra, né? Que tá aqui. O ponto fantasia, que é esse aqui. E esse aqui é o caseado. Então, é isso que nós acabamos de mostrar. Depois da peça pronta, que ela vai ficar assim, nesse formato. Aqui nós escolhemos o nome Sara. Nós escolhemos o nome Sara. Mas você pode escolher o nome que você deseja dar ao seu bebê. Então, aqui nós usamos também os botões de querabalte. Que são esses aqui, ó. Que são os motivos florais. Ele tem de todas as cores. Aqui na minha peça, eu coloquei rosa, vermelho, verde, tá vendo? Amarelo. Então, assim, todas as cores que você tiver necessidade, que você quiser colocar na sua peça, tem as cores. Então, aqui eu usei só essas duas cores. O feltro, a fita e essa flor, que é a mesma dessa, porém um pouco maior, no tom rosa. Porque toda a peça foi no tom rosa. Chegamos ao final da peça. A peça pronta, ela é assim. Né? Então, isso aqui é um móvel pra você usar na cabeceira do berço do seu bebê. Que nós usamos muito na porta, né? Às vezes em alguma parede do quarto. E essa aqui nós quisemos trazer uma inovação. Você pode usar ela assim na cabeceira, ou assim um pouco mais arqueada na porta de entrada também do quarto do bebê. Nós usamos aqui o gabarito borboleta, né? Que é esse aqui, ó, que nós explicamos no início. E agora, nós vamos falar dessa peça aqui, que é a mini arca de Noé. Essa mini arca, ela é feita com esse gabarito. Ó, com esse gabarito aqui, você consegue fazer a mini arca de Noé. Nós usamos, para os casais dos bichinhos, nós usamos os botões Ikerabalt. Que foi aquilo que eu falei, que a Ikerabalt tem uma gama de botões, assim, dos mais variados motivos que você tem necessidade pra concluir o seu trabalho. Aqui nós temos os gatinhos, nós temos abelha, borboleta, nós temos porquinho, nós temos a tartaruga, né? Ovelha, joaninha. Então, essa peça foi feita com esse gabarito. Usando essa parte, ó, aqui de fora, que é a base, aqui embaixo. E essa parte aqui, assim, que é essa parte aqui de cima. Depois de concluída a peça, você vai colar os bichinhos, né? E colocar aqui embaixo. Eu coloquei pás, porque que nós estamos precisando muito, ultimamente. E é uma peça decorativa, pra você colocar, enfeitando o quarto do bebê, ou colocar perto de um chaveiro, né? Que você tenha pra guardar as suas chaves e tal. Como um lembrete, né? Que nós todos precisamos de muita paz. Então, esse ali foi feito neste gabarito. Que todos esses gabaritos, todo esse material que nós estamos falando, você encontra aqui na selva. Que todo mundo sabe onde fica a selva. Então, nós vamos falar de outras peças. Essa peça é uma almofada. Ela também foi feita com gabarito. Aqui nós usamos gabarito quadrado. Aqui nós usamos o gabarito, esse aqui, o coração. Só a pontinha dele, pra formar esse traçado. Usamos os materiais, tá vendo? Todas as florzinhas, os bichinhos. Essa árvore aqui, ela é solta, tá vendo? As árvores, as pétalas, só. Que formam a árvore. Então, ela é toda solta. Aqui tem os botõezinhos, que é um pé de maçã. Aqui tem os passarinhos, né? Então, assim. Essa aqui é uma almofada, que também foi feita com os gabaritos da Ikerabalt. Esse feltro é o feltro Santa Fé. Aqui em cima, nós temos os mini botões, que são esses aqui, que nós usamos aqui. Alguém for arriscar fazer essa almofada? Olha, aqui tem 270 mini botões desse aqui, ó. Nessa cor branca. Porque ele vem nos barradinhos, ó. Naquele feltro barradinho. Aqui tem os poás, né? Que todo vem no mesmo tom de azul. E aqui são estrelinhas, que tem aqui embaixo desse botão. Da estampa do feltro. Então, pra não ficar uma coisa muito sem cor, né? Aí, eu acrescentei esses mini botões. Que deu um outro sentido, né? Uma outra cara, a almofada. Aqui nós temos um porta-pano de prato. Que é uma galinha. Nós usamos, que no início eu mostrei o gabarito, que nós fizemos a ideia da florzinha de crochê e a flor de feltro. Usamos todos os botões, o Ikerabalt. Ela é uma galinha porta-pano, aqui tá a argola, né? Usamos aqui também, ó, os botões florais que nós mostramos. Então, você percebe que a cada trabalho que você faz, você tem uma gama de novidades da Ikerabalt que você pode usar. Essa casinha foi feita com esse gabarito. Aqui, essa base, aqui fora, ela usei essa base aqui, ó. Tá vendo? Essa portinha aqui, ó. Aqui, eu usei aqui. Ó, essa aqui, ó. Então, assim, em um gabarito, você tem a oportunidade de usar ele de várias formas. Aqui, eu usei só dois tamanhos. O de fora e o outro interno, que foi pra fazer a portinha. Usando, como sempre, todos os botões do Ikerabalt. Aqui embaixo, colocamos uma plaquinha de bem-vindos e você pode usar na sua porta de entrada. Então, voltando a comentar a respeito dos produtos do Ikerabalt, você tem, assim, uma infinidade de ideias que você pode usar no seu trabalho como acabamento para embelezar mais, né, a sua criação. E, assim, é um material resistente, perfeito, durabilidade tem. Que a maioria das pessoas tem bastante desses gabaritos, mas talvez tenha as dúvidas de como usar. Então, nós, num período aqui, nós vamos estar mostrando alguns gabaritos para vocês tirarem essas dúvidas. Eu sou facilitadora na Selga, estou aqui todas as quintas-feiras. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse material que nós apresentamos hoje, é só vocês virem aqui, que a gente está aqui para ajudar vocês a desenvolver as peças de vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto